E aí galera, tranquilo, é mais um vídeo aqui no canal Lembrando, se você não é inscrito, já clica no botão vermelho que tá aqui embaixo e se inscreve Já deixa seu like antes de começar o vídeo, porque o YouTube só tá notificando quem tá deixando o like Então já deixa seu like aí, recado mega hiper importante Ontem aconteceu o lançamento da música que eu escrevi, cara Não tá postado aqui no canal, mas tá no canal da minha noiva Então, primeiro link na descrição, corre lá e dá uma moral pra gente Ouve a música que eu escrevi lá e curte, cara, eu fiz a harmonia lá Se vocês quiserem eu pego algumas ideias daquela música pra passar aqui pra vocês, beleza? Então, ouçam lá e comentem e falem que veio pelo canal É isso aí, valeu! Vamos lá, o exercício que eu vou passar pra vocês vai ajudar você a treinar tanto consciente Pra você conseguir fazer o inconsciente Vai te ajudar a destravar e ter uma independência, liberdade nas mãos, tá bom? Então, por que que isso acontece com esse exercício? Porque é um exercício que é pensado Você precisa raciocinar e seus dedos precisam te obedecer Então, é muito bacana que isso acontece nesse exercício perfeitamente Tanto com a mão esquerda quanto com a mão direita Vamos lá, eu vou tocar bem lento o exercício pra você conseguir entender E depois eu passo pra vocês tudo que eu tô fazendo, tá bom? Então vamos lá De novo De novo De novo De novo De novo É basicamente isso aí É muito bacana você ver que a mão esquerda faz uma base E a mão direita faz assim, digamos que um solo, uma frasezinha que é muito bacana Vamos lá Mão esquerda A gente faz basicamente um dó híbrido Dó e sol Depois a gente faz si e sol Lá e mi Sol e ré Fá e dó Mão direita A gente vai fazer basicamente isso aqui Independentemente de onde você esteja, tá bom? Do lugar A gente vai fazer o 1, 2, 3, 4 Então eu vou pensar nas minhas duas notas Ou nos meus dois dedos que estão aqui na ponta Então vai ser 1 Ó Fazer assim pra você conseguir entender 1 2 3 4 Agora Que eu terminei o 4 aqui Eu vou pensar nos dois aqui Então meu 1 vai ser esse próximo dedo 1 2 3 4 E agora meu 1 vai ser esse próximo dedo 1 2 3 4 E agora meu 1 vai ser o dedão 1 2 3 4 5 Esse 5 aqui é só pra fechar Pra ter um sentido melódico, tá bom? Então vai ser basicamente aqui Em notas Vai ser Sol Fá Sol Mi Fá Mi Fá Ré Mi Ré Mi Dó Ré Dó Ré Dó Repetindo de novo aí Sol E é muito bacana, porque principalmente esses três dedos aqui criam uma independência Assim, absurda Você precisa pensar pra tocar eles Então E vai brincando, tá bom? É muito bacana esse exercício Grava aí em números Você pode gravar eles em números aqui, ó 5 4 5 3 4 5 4 2 3 2 3 1 2 1 5 4 5 3 4 3 4 2 3 1 2 1 2 1 Juntando tudo Toda vez que eu for trocar aqui a proposta do seu começo, você troca a base, ó E sempre funciona. É um exercício muito bacana, que eu acho que ajuda principalmente a treinar esses três dedos aqui, que são muito importantes, que são os que mais trazem. Travam na hora de tocar, na hora de fazer o exercício. Então fica a ideia desse dedilhado aí pra vocês conseguirem tocar, beleza? Valeu, é isso aí. Gostou do vídeo? Deixe seu like, não esquece do canal, se inscreve aí. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Valeu. Dá uma moral lá, tá o link aqui na descrição do vídeo. E tem o grupo também de WhatsApp, segundo o link na descrição. Confere aí, valeu. E aí, valeu. E aí, valeu.